Muita gente O caboclo que trabalha, tem fartura no seu lar, o seu mantimento sobra, pra vender até pra dar. Eu já trabalhei na roça, há muitos anos passados, caboclo levanta cedo, antes de ir pro roçado. Come um virado de ovo, com torresmo misturado. Quando chega no serviço, está bem alimentado, na sua casa não falta o feijão abençoado. Eu recordo com saudades, do meu tempo de roceiro, quando eu morei na fazenda, nunca me faltou dinheiro. Meu pai é o cheio de milho, e a porcada no chiqueiro. Dava gosto a gente ver, da linha dar no terreiro. Eu matava um porco gordo, minha carne eu me zinquei. Minha gente da cidade, agora eu peço um favor, ao caboclo laborista, precisamos dar valor. Vamos dar graças a Deus, ao caboclo do interior, tudo que a gente come, vem da mão do lavrador. Amém.